Bom dia pessoal, hoje vamos iniciar mais um pequeno manual, dessa vez de um rádio diferente Um rádio que já está no mercado há algum tempo, um rádio que ainda está em linha É o Icon IC7300 É um rádio, como todos sabem, ele é definido por software Com uma recepção excelente, um rádio muito capaz, que funciona muito bem E que é bastante interessante Eu vou separar alguns acessórios que vem com rádio Para mostrar para vocês o que é Só um segundinho Vamos pegar aqui o saquinho dos acessórios e colocar aqui na frente Olha, ele vem com um conector de 13 pinos Onde vem todos os fiozinhos aqui, são 13 fios Ok? A gente vai explicar para que serve esse fio lá no fim do manual Ele vem um P10 estéreo Que é usado para chave de CW, para quem precisa Ele vem também, um pequenininho desse aqui Um P2 estéreo Para ligar alto-falante E vem alguns fusíveis Tá? Dois de 25 amperes, esses verdes Que são para o cabo de força Ok? O cabo de força, nesse caso aqui, eu não estou usando Porque eu tenho a fonte da Icon, já vem um conector, né? E um fusível de 5 amperes que vai dentro do rádio O rádio também acompanha um CD Onde tem um manual em inglês E mais algumas outras coisas Nada de muito importante Basicamente, ele vem um manual realmente em PDF Ok? Vocês podem ver, a fonte está ali O adesivo aqui eu não mudei Porque tem que ficar soltando o adesivo Virando do contrário Eu não quis fazer isso Eu simplesmente coloquei o pezinho para ficar igual O rádio está em cima de uma madeira Para ficar tudo na mesma altura com a fonte Porque a fonte não tem um pezinho O rádio tem Então me perdoe a madeira Sei que não está muito bonito Mas pelo menos fica tudo na altura certinha Eu preciso pintar ou revestir a madeira de preto Mas isso fica para a próxima Ok? Existem algumas considerações Esse rádio aqui, ele é touchscreen Ok? Então você vai notar que existem muitas funções Que você simplesmente aperta uma vez Ok? E as outras que você tem que apertar e segurar Então, são duas funções diferentes Toda vez que tiver que apertar e segurar Eu vou avisar E toda vez que só for pressionar Eu não falo nada Combinado? Então, vamos lá Aí o manual fala do CD Como ler as coisas em PDF Como abrir os arquivos em PDF E tudo mais O CD é um pouquinho complicado Ele precisa ter um pouco de saber usar o microcomputador E isso acaba dificultando um pouquinho Ok? Então vamos lá Painel frontal do rádio Eu peço desculpas Eu vou aproximar o rádio aqui Para a gente poder Aproximar a câmera, o celular Para a gente acompanhar o rádio Obviamente Power Botão de Liga, desliga Ok? Acho que muita gente sabe Para que serve Esse rádio tem uma função adicional Que o botão Power serve para capturar a imagem E gravar a imagem aqui no cartão SD Caso você tenha Mas a gente vai falar sobre isso depois O segundo botão aqui É o transmit Que você coloca o rádio Em modo de transmissão O segundo Que é a antena Turner Ok? Aperta uma vez Liga a antena Turner Aperta duas vezes Ele Dá um down Thunner em si Ele ajusta a antena A antena que eu tenho aqui Ela não vai O ROI é muito baixinho Então ela não vai Nem haver necessidade de acoplamento Toda vez que você apertar Ele de cara Vai acoplar Ok? O segundo aqui é Vox Ou Braking Função de voz Ou função de Braking Quando for Utilizado Por exemplo CW Aqui temos o conector de microfone Bastante Simples Só conectar Ok? Nós temos aqui também Esse menorzinho Que é para colocar Fone de ouvido Muita gente Usa Fone de ouvido Para Para isso Ok? Este aqui Volume AF Este aqui Squash Ou RF Gain Como você pode ver Se você for Girando para cá Aparece uma Flechinha Que se move Aqui em cima do meter Que determina o squash Ok? Então se Sobe o squash Acima de um De um determinado nível De recepção Ou diminui Peço desculpas Aqui pelo Altíssimo QRM Mas aqui eu estou usando Uma lâmpada De De LED Para iluminar Aqui E melhorar um pouquinho A filmagem E dar todo esse Essa interferência Quando a gente for fazer Algum teste De recepção Ou coisa parecida Eu vou ser obrigado A desligar Essa lâmpada Mas por enquanto Ok Então quando ele está No centro Ele se torna Inativo Tanto é que a flechinha Até desaparece E essa função Ela é automática Tá? Ela funciona Dos dois lados Desse lado aqui É o ganho de RF Ok? Isso é muito bacana Caso você queira Diminuir A intensidade do áudio Você pode ver Que aparece aqui RF gain Ok? E sempre no centro Tudo desligado Eu gosto muito Desse RF gain Porque Você diminui A sensitividade Do 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 receptor De uma tal forma Que Fique mais fácil Para você trabalhar Com os sinais Mas isso Também vamos falar Disso Um pouco mais tarde Ok? Seguindo aqui As teclas aqui embaixo Temos aqui Menu Onde você Tem acesso aqui Ao menu Touchscreen Onde tem todas as Funções e ajustes Do rádio Ok? Temos aqui A tecla de função Onde Tem as opções De fácil acesso Então Pré-amplificador Atenuador Para isso existe Um botão Próprio Mas aqui também tem Aqui o Automatic gain control Se quiser Lento Rápido Médio O notch O noise blocker Noise reduction O IP plus Isso aqui é A gente vai explicar Mais tarde Como é Funciona O vox E as opções Aqui para CW Não Um quarto Onde você Para CW não Para uma sintonia Mais Mais fina Digamos assim E o monitor Ok? Dando uma Rápida pincelada Nós vamos voltar Isso Depois E ver Tudo Tudo certinho O M-Scope O manual Chama de Mini-Scope Então Se você apertar Ele fica desse jeito Se você apertar E segurar Ele fica Tela cheia E se você apertar O expand Isso não está Logo no Manual Mas Se você apertar O expand O scope Fica Em tela cheia Ok? Depois nós temos Aqui o Auto-tune Que é Bastante Utilizado Aqui Para CW Ele Deixa eu Abaixar o volume Ele Sintoniza Automaticamente O que tiver Em CW Ok? Aqui embaixo Tem um ajuste De tensão Do knob Principal Do dial Principal Eu gosto Deixar O mais leve Possível Não gosto De ter Muita tensão Mesmo Porque Eu uso Um dial Externo Aqui Deixa eu Só mostrar Para vocês Ok? Eu uso Este dial Externo Da própria Icon Então Para mim Acabo Não Utilizando O dial Do rádio Mas É possível Ajustar A tensão Dele Aqui Nós temos Aqui O botão Aqui Das memórias Este para diminuir Este para aumentar As memórias Nós vamos ver E falar sobre Memórias Mais para frente Ok? E Aí terminamos Aqui a página 1 Barra 2 Deixa eu Na próxima página Seguindo aqui Todas as Seguindo a sequência Do manual Para Facilitar Tudo aqui Ok? Aí ele volta Para este lado Ele diz que Este é o botão Do pré-amplificador E do atenuador Ora Apertando Uma vez Liga-se O pré-amplificador 1 Apertando Duas vezes Uma segunda vez Pré-amplificador 2 Apertando Mais uma vez Pré-amplificador Desligado E o atenuador Note Que ele está aqui Com o fundo Branco Então se você Apertar E segurar Ele liga O atenuador Ok? De uma forma Um botãozinho Até que Muito Muito bacana Uma ideia Muito legal Aqui Para não Colocar mais funções Em um Botãozinho Só Aqui nós temos O notch Depois Passando para cá O noise blank Noise reduction Todos eles Se você Apertar E segurar Ele abre Um submenu Ali Onde você Ajusta nível Ajusta tudo direitinho O noise reduction A mesma coisa Ele abre Um menuzinho Ele durado Está no nível 2 E você Ajeita aqui Com o botãozinho Multi Ok? E o notch Também A mesma coisa Apertou Segurou Você consegue Fazer todos os ajustes De posição E de largura Ok? Vou desligar O notch Aqui Porque Mais para frente A gente vai Ver diridinho Como funciona Todas essas Todas as Condições Funcionam Todas essas Teclas Aqui Ok? Esse knob Aqui É o Twin PVT Onde você Desloca o filtro No caso Aqui Eu estou Com o filtro De 3kHz Muita gente Até pergunta Como é que funciona Esse Por que tem Dois trapézios Ora O trapézio É o filtro Ok? Quando você Desloca para cá O áudio Que você recebe É a interseção Desses dois Trapézios Ok? Então ele está mostrando Lá que A largura Atual do filtro É 1.65k E o shift De 675 Tá? Ou seja Você está eliminando A parte azul Deslocando O vermelho E escutando Só o laranja No centro Então quando ele está No zero O shift estiver No zero Se eu estiver No zero Você está Utilizando o filtro Todo Às vezes Isso é importante Às vezes você Tem duas pessoas Falando muito Próximas Numa frequência Muito próxima Às vezes você Dá uma deslocadinha No filtro Você elimina Algum QRM Alguma coisinha Que esteja Numa frequência Adjacente Uma função Bastante interessante Né? Aqui Mesma coisa Só que aqui Você desloca Já para o outro lado Tá? Este é o Um triângulo Esse é um trapézio E este é o outro Tá? Aqui Deslocando de um lado Deslocando do outro lado Vou voltar aqui Olha Você veio E agora Como é que a gente Volta para o normal? Para voltar para o normal Gente É este botão aqui Você aperta Segura Automaticamente Ele volta Para o normal E não tem que ficar Procurando nada Ok? Vamos um pouquinho Aqui do outro lado Aí eles Botão multi Esse botão multi Ele abre um menu Ok? Se você apertar Ele aparece aqui RF power O ganho de microfone O monitor O que você escuta A sua própria voz Tudo Pelo touch screen E aqui Para fechar o menu O XFC Split Ou Offset Para você escutar O Offset Ou escutar Outra frequência Caso seja Importante Aqui é o LED De TX e RX Obviamente Eu estou em uma frequência Próxima Dos modos digitais De FT8 Vamos sair daqui Um pouquinho Aqui Vamos colocar uma frequência Qualquer Se eu apertar Transmit Você vê que o LED Que é verde Fica vermelho Estou transmitindo Aqui a potência Está baixinha Está sem microfone Então não está Atrapalhando ninguém Mas a potência Está baixinha Se eu sair Da banda De amador Note que o TX Aqui Ele fica Pontilhado Então se eu apertar Aqui para transmitir O LED Simplesmente Apaga Ou seja Está fora da faixa De amador O rádio Não transmite Ok Então Depois ele Fala um pouquinho Sobre a traseira Do rádio Como sempre eu faço A traseira do rádio É bastante complicado Porque significa Desmontar o rádio Do lugar Virar Então Normalmente Eu aponto a câmera Para Para o manual E a gente Estuda rapidinho As conexões São poucas Então vai ser Muito rápido Vamos lá Olha aí pessoal Peço desculpas Aqui por estar Filmando Aqui a tela Do computador Mas É o que foi Mais simples E dá para mostrar Com o mouse Aqui ó Então este aqui Obviamente É o Conector de força Este segundo Aqui é O aterramento O número 3 Aqui temos O conector de antena Ok O número 4 Aqui nós temos O DIN De 13 pinos Tá Onde tem Todas as Entradas De modulação Controle Da entrada E saída de áudio Para ligar no computador E tudo mais Aqui uma saída USB Que facilita Muito A A A conexão Com Com o computador Agora Só para ter certeza O 6 Aqui Este 6 Aqui É o CIV Tá Onde você vai ligar Talvez Num computador Ou numa Numa linear Da linha Icon O 7 Aqui Você conecta Um Falante externo Ok O 8 É o Key Onde você vai conectar Para fazer CW Paddle Ok Depois nós temos aqui O 9 Que é o Send Caso você precise Acionar o PTT Ou Ligar em algum Linear Que não seja Icon Ok E por último A entrada De ALC Que é Também Utilizado Para Lineares Não Icon Ah E não menos Importante Esta tomadinha Aqui Esta tomadinha É a que É Nós ligamos Aqui Os Acopladores externos Ok Muita gente Usa Acoplador externo Se tiver O cabinho Para ligar O Icon Você pode Conectar Aqui E controla O acoplador Pelo próprio Rádio Bom gente Eu tentei Deixar a cara Do rádio Aqui Mais parecido Possível Com a Com a explicação Aqui do manual Ok Mas Evidentemente O manual Está mostrando Todas as funções Acestas E Isso não é possível Eu não consigo Ativar Todas as funções Ao mesmo tempo Ó cara Então a gente Vamos tentar Mostrar Uma por uma Aqui Eu vou Primeiro mostrar Aqui As que nós temos Aqui Depois eu vou Mostrar De novo Na tela do computador As posições Aqui da tela Ok Faltou Tune Aqui Então vamos lá O manual Diz aqui O Tune Que mostra Que o acoplador Está ligado O número 2 Ah o Tune É o botãozinho Turner Certo Ligou Desligou Apareceu Desligado Não aparece Ligado Aparece O segundo aqui É o modo Então Clicou aqui Você tem SSB AM CW FM RTTY Por que Aqui está RTTY Traço R Porque se você Apertar E segurar Ele vira Traço R Ok Então escolheu Uma vez RTTY Escolheu Segurou RTTY RTTY Traço R Assim funciona Com outros Modos Também SSB Apertou De novo LSB AM FM CW CW Tem um R Então se eu apertar O CW E segurar CW Reverse Se eu simplesmente Apertar Uma vez CW Vamos voltar Para o Projeto que estava Aqui o filtro Ok O desenho Do filtro Aliás Que é a banda Passante Que é O desenho Do PBT Que a gente acerta Com esse Botãozinho Aqui Se a gente alterar O filtro Ok O desenho Ali também Altera Fica maior Ou fica menor No manual Está A flechinha Aqui Em cima Do 100 O que Significa Essa flechinha Essa flechinha Significa Que nós Alteraremos Aquele dígito Ali Isso aqui É programável Tá O original Ele vem 1 A gente pode alterar E nós vamos ver O step Depois Se Apertar Mais uma vez Note Que o triângulo Desaparece Quando isso acontece Nós temos um ajuste Fino Ok O ajuste de Hertz em Hertz Também é Ajustável Se você quiser Você pode sumir Com esse número aqui Eu gosto Porque Ficam Dá a impressão De ser um rádio Mais preciso Obviamente Hertz em Hertz A gente sabe que A coisa não é bem assim É muito difícil É muito difícil E Nem Nem a maioria Dos equipamentos De laboratório Vai ter condições De medir As coisas No Hertz Ok Depois temos A função aqui IP Plus Que também nós vamos Tratar dela mais tarde Mas É Onde você entra aqui No função IP Plus Ok Se você desligar Ali some Se você Clicar aqui E ele estiver Ligado Estiver On Ela Aparece Ali Novamente Ok Aí depois Aqui No manual Ele fala Sobre DX Sport Eu não consigo Fazer esse negócio Aparecer aqui Direito Mas Isso aqui É A memória Para Aparecer O nome Da memória Aqui Você Precisaria Gravar Alguma coisa Eu acho Que eu tenho Uma frequência Aqui De QAP Que eu consigo Fazer Aparecer Aqui Vamos ver Não Não tem Mas está aí O nome Aparece aqui No caso Aqui está Como ScanEdge Que é a memória P2 Mas é o nome Dado a memória Que nós vamos ver Depois Como que a gente É Como a gente faz No manual Está com o nome De DX Sport Mas não é Nenhum recurso Rádio Sim o nome Dado a memória Tá bom Aí depois No manual Ele mostra Um M3 Aqui Que ficava Do lado Do IP Plus Vamos Vamos colocar Aqui Função IP Vai ficar mais Do lado Do IP Plus Ele tem Um M3 Aqui Isso eu não vou Conseguir fazer Aparecer Porque É de um Conector Você precisa Conectar um Teclado Específico Ok Teclado De quatro Teclas E você Utiliza ele Deixa eu Centralizar um Pouquinho aqui Só um minutinho